Jim Strick's Records Brasil É, essa voz que vos fala Nem com o tempo ela se cala Sou o seu embarrador Sem fazer demagogia Eu sou a filosofia Semente da mente do compositor É, essa voz que vos fala Nem com o tempo ela se cala Sou o samba, doutor Sem fazer demagogia Eu sou a filosofia Semente da mente do compositor Agora, sendo capa de revista Dou motivo pra turista Visitar o meu país Agora, já posso pedir socorro Pra aquela gente lá no morro Que plantou minha raiz Agora, já posso pedir socorro Pra aquela gente lá no morro Que plantou minha raiz Eu já fui marginalizado Desconsiderado, subestima também Hoje, eu só fico rodeado Sou também conceituado No meio só de gente bem É, essa voz que vos fala Nem com o tempo ela se cala Sou o seu embarrador Sem fazer demagogia Sem fazer demagogia Eu sou a filosofia Semente da mente do compositor É, essa voz que vos fala Nem com o tempo ela se cala Sou o seu embarrador Sem fazer demagogia Sem fazer demagogia Eu sou a filosofia Pra aquela gente lá no morro Que plantou minha raiz Pega o lenço Enxuga as lágrimas Pode partir Já é hora Vai, ora Por favor Não venha me pedir Já cansei Desse carinho Sei Vai, leva Meu adeus Não sei se você faz Alguma objeção Chega de viver Desilusão Não sei se você faz Alguma objeção Chega de viver Desilusão O meu coração Vagabundo Reclama Porque quando ama Ele ama pra valer Mas quando chora Lá no fundo, amor Já está cansado de sofrer O meu coração Vagabundo Reclama Porque quando ama Ele ama pra valer Mas quando chora Lá no fundo, amor Já está cansado de sofrer Pegue o lenço Pegue o lenço Não sei se você faz Não sei se você faz Alguma objeção Chega de viver Mas quando ama pra valer Já está cansado de sofrer Já está cansado de sofrer Já está cansado de sofrer Vagabundo Não sei se você faz Não sei se você faz Mas quando chora Lá no fundo, amor Já está cansado de sofrer Vagabundo 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 Reclama Porque quando ama Ele ama pra valer Mas quando chora Lá no fundo, amor Já está cansado de sofrer